Então, de repente, as pessoas saem da Comic Con e vêm para o SeaWorld. Você tá empolgada, mãe? Muito empolgada, eu conhecerei Xamu. A outra. Ratão, chupa ratão. Vou conhecer a Xamu, viado. E ela vai gostar mais de mim do que do rato. São muito mais legais que o rato. Porque baleias não gostam de rato. That's the thing. A gente vai agora pro SeaWorld. E é isso aí, mano. Eu vou filmar o máximo de coisas que eu conseguir. E a procura pela Xamu começa agora. Mano, eu tava aqui abrindo o Pokémon GO. Eu juro pra vocês, tem uma placa aqui, ó. Atenção, jogadores de Pokémon GO. Para o seu conforto e segurança e de todos os convidados, por favor, não use seu telefone no meio dos dedos. Não escale cercas, entre em nenhum lugar restrito. Seja cuidadoso enquanto caminha. Obrigado e tenha um bom dia. Ok, essa parada tá pegando um nível meio assustador. Ou seja, porque alguém colocou essa placa porque alguma merda aconteceu. Essa é uma regra da vida, aliás. Se tem uma placa falando pra você não fazer alguma coisa idiota, quer dizer que alguém já fez alguma coisa idiota. Aí a gente fica pensando, o que aconteceu? O que o filho da puta fez, mano? Alguém entrou com o Xamu pra procurar Pokémon? Alguém capturou o Xamu? Não sei, amor, pega os tickets aí. Vamos lá. Entramos no SeaWorld. Já vamos aqui aonde? Procurar essa baleia muito louca aqui, diabo. Essa aqui, ó. Essa é a baleia. Essa é a garota aqui. Essa que a gente quer. Essa que a gente tá buscando. Ah, Giovanna, isso aí a gente chama foto da placa do Pokémon Go que a gente já tá medo daqueles. É muita placa do Pokémon Go. Alguém fez alguma merda aqui. Alguém pegou uma Pokéball na Xamu? Certeza. E pra devolver o Pokémon? Porque é difícil. O cara que capturou a Xamu pra devolver foi uma bosta. A gente vai pra Xamu. Vamos, Xamu! Mano, a gente achou a Xamu. Bom, não é bem a Xamu essa aqui. São os primos da Xamu. Olha, vai passar aqui atrás da gente. Deixa eu filmar só. Olha que bonito! Pessoalmente, isso é muito legal. Eu acho que o vídeo não é tão legal. Vocês não tinham visto que esse vídeo não é tão legal. Mas pessoalmente, é muito legal. Vamos começar com ela. Olá, salve! O Dima chamou e agora a gente vai ver o golfinho. Você tem golfinhos aqui. Onde é que chama como menulhar com golfinhos mais quilos? É, 200 dólares pelo menos golfinhos. Seria legal pra caralho? Seria. Mas a gente não vê o preço que tem então. Pode. É errado, é errado. Pode. Ele vai passar o pinto na sua mão aí. Pensa, ah, tá passando a pétala com golfinho. Ah, ele gritou! Vai, tá passando, vai, galera. Fala aí, mano. Deixa eu estar no tanque das arraias. É o seguinte, eu fui tentar alimentar uma arraia. Eu alimentei duas arraias, vai. A Giovana comprou pra alimentar, mas ela tá com medo. Aqui tem uns peixinhos. Você tem que pegar o peixinho assim e colocar ele na ponta da sua mão assim, ó. E aí você segura aqui pra arraia comer. Se liga, ó. O foda é que eu já escorreguei duas vezes. Aqui eu tô com um pouco de medo. Olha aqui, ó. Ela passou muito embaixo. A sua mão tem que ficar bem embaixo, olha. Vai virar agora uma ali, ó. Ela tá vindo pra comer. Ah, que agonia! Acabei de inventar uma arraia. Isso é uma conquista na vida. Olha o tamanho dessa aqui, mano. Eu não tô conseguindo. É muito legal. A textura da arraia é muito engraçada, mano. Ela é dura, sem oixo, molenga e escamosa. É muito engraçada. E aí você é impressionante, 360 lbs. Bom, a gente também é traumatizado com esse negócio de Comic Con. A gente veio pra Chambon 40 minutos antes. Chegando cedo dois dias. As pessoas montam fila aqui pra pegar lugares legais. A gente decidiu que a gente vai sacrificar fotos e vídeos, porque não vai dar, porque senão vai molhar. Pra sentar perto da Chambon pra tomar banho de Chambon. Será que vai dar pra tomar uma foto de Chambon? Não vai. Eu não sei. Se a gente quiser, a gente vai ter que ir lá no Chroma Key. É, tem um Chroma Key que as pessoas sobem numa baleia verde gigante, tiram fotos de pau e espumam um tanto na Chambon. Se você já viu no SeaWorld, se você tem uma foto em cima da baleia verde, pelo amor de Deus, me manda no Twitter. Vai sentir mais isso na minha vida. Nossa, isso é muito bom. Vocês podem também colocar um tatuco em cima da Chambon. Nossa, monta aí pro meu Twitter, eu em cima da Chambon. Olha onde a gente tá, mano. O show rola aqui, ó. O show rola aqui. Tem essa piscininha aqui, ó. A gente tá no primeiro acento. Eu acho que a Chambon vem pra cá pra dançar pra gente. E ela tá ali no cantinho já descansando pro show, porque como, ela tá pronta. No tamanho desse estágio aqui, ó. E a gente tá, tipo, bem no centro, mano. Socorro, eu tô com medo. Bom, acabamos de sair do show da Chambon. Foi muito maneiro mesmo, não tô escuro. Se você quer ter um bom ângulo pra assistir e não quer se molhar, sente bem no meio, perto da piscininha, se você é onde ele vier. Agora, se você quiser se molhar, ainda assim, tem um ângulo muito bom, senta nas laterais, bem perto. É bem legal se a baleia vem de perto, ela cospe, água na galera, tem uma lojeira. Bom, muito legal. Realmente recomendo você pra assistir o show, se tiver chance. Eu acho legal citar que tem vários projetos muito legais, assim. Principalmente pra gente. Cuid das baleias. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.